a gente começaram mais um vídeo de escone apresentado por mim eles que eu seja muito bem-vindo peço desde já que você deixe o like que você aperta o botão para se inscrever no canal botão de se inscrever no canal para mais detonada platina bom abrir o mapa aqui vamos para cá agora local de pesquisa da nero vamo lá 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 Não. Ah, estamos chegando. Chegando. Um barril de pé na extra. Ah, estamos chegando. bom o mapa está indicando esse lugar aqui significa que estou na região de cima então aqui acima no céu que não está, então deve ser uma caverna, vamos procurar essa caverna, ali a entrada eu acho a entrada ali é não, vamos procurar alguma caverna por aqui mano deve estar aqui essa caverna é deve estar aqui matar isso para a médica aqui vamos lá vamos lá tem uma horda ali é bom não fazer barulho é que muitos né achei a caverna achei a caverna não 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 Eu vou matar ele Vamos lá, torta morta Aqui é a morte Ah, terminei Próximo vídeo Vim pra cá Vamos sair dessa área perigosa 500 Vamos sair dessa área Se quero alguém pedir uma ajuda Aproveitando que o vídeo está curto ainda Vamos lá entregar essa missão Vamos lá Ah! Ah! A gente vai cadê ele aqui do meio? Vamos consertar a mala Dos sucatos a 100, na centésima, dá um troféu Vamos lá 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 Ah não, eu vou fazer infestação antes mano Ah, eu disse que ia fazer essa infestação no vídeo passado Eu não posso entrar por aí Eu disse que ia fazer essa infestação aí O vídeo passado Basta Vamos lá Vamos lá E gasolina aqui, vim com a merda. Maestro e merda. Droga loubo. Jato! Já tem tudo que a frenética aqui, não dá o fora. vamos encerrar o vídeo vou me curar aqui vou pegar qualquer tanque de gasolina aqui porra inframédica vou consertar isso aqui cadê a gasolina? vou porra sim pronto quando vou encerrar o vídeo aqui o próximo vai ser essa infestação aqui vamos subir na moto gente obrigado por assistir deixe o comentário o like ativa o sininho um abraço aos cavalheiros um beijo as damas fiquem com Deus se inscreva no canal se você não está inscrito siga-me no twitter ali na descrição do vídeo e até o próximo vídeo